A Vida Já Mudou O meu serviço eu trabalho Com coragem e muita fé O dinheiro que eu ganho É pra gastar só com mulher O dinheiro que eu ganho É pra gastar com mulher O dinheiro que eu ganho É pra gastar só com mulher Fizeram uma arapuca Pra pegar os bichos pão Mas eles não conseguiram Pegar o roi e o negrão Mas comigo é diferente Eu não tenho medo não As solterias casadas Pego todas com as mãos As solterias casadas Pego todas com as mãos As solterias casadas Pego todas com as mãos Eu sou um homem feliz, acredite se quiser O meu fraco, meus amigos, é somente por mulher Sou folgado e levo a vida, igualzinho um cubarão Quem não gosta de mulher, não está com nada não Quem não gosta de mulher, não está com nada não Quem não gosta de mulher, não está com nada não